Apologia e razão Aparecido Tadei 2015 Palavra do escritor Meu nome é Marcio Aparecido Tadei, tenho 36 anos de idade, sou filho de Teresinha Tadei, nasci em Guaira, estado do Paraná, atualmente estou morando em Bebedouro, interior de São Paulo, tenho um filho de 8 anos e 1 anos de idade, Eu sou uma menina que vai completar 4 anos de idade, o motivo pelo qual escrevo este livro é simplesmente para deixar os meus pensamentos registrados, observando que este já é o trabalho de número 9, nenhum destes livros foram colocados no mercado, talvez as pessoas não queiram ler o que tenho para escrever, quem gostaria de ler algo onde o escritor afirma que provavelmente Deus não existe, e há grandes possibilidades de Jesus Cristo ser apenas um mito criado pela igreja católica. Quem vai querer ler que a fé não move montanhas, e que todos os tipos de religiões são simplesmente ilusão e fuga da realidade? O livro que você tem nas mãos vai tratar sobre estes e outros assuntos, sou ateu graças a Deus. Não pretendo com este livro confrontar com as pessoas religiosas, apenas desejo despertar em todos os leitores o seu lado racional. O que escrevo aqui são minhas experiências pessoais, observando que durante 30 e poucos anos da minha vida fui uma pessoa religiosa. Hoje a religião não me oferta em nada, sou um cidadão que tem seus direitos e deveres perante a sociedade. Espero que o leitor goste deste trabalho, a que eu não proponho um despertar espiritual e sim um encontro com um pouco de conhecimento. Ele liberta e muda nossas vidas. O estudo é o escudo e nos aproxima mais da realidade. Foi procurando a verdade que passei a entender o quanto as religiões enganam as pessoas, e por esse fato acabei concluindo que divindades não existem. Neste livro não existe aposta no sobrenatural, e digo mais a fé é algo que as pessoas arriscam e sempre perdem. No decorrer dos capítulos vou argumentar sobre meus pontos de vistas. Vou mostrar com pensamentos lógicos porque a crença em Deus é algo inútil para qualquer pessoa. Hoje é dia 12 de maio de 2015, um novo trabalho. Agradeço a você que está com este livro. Ele pode ser o seu primeiro passo para a liberdade. No decorrer dos capítulos você vai entender o quanto as religiões aprisionam as pessoas. Desejo a você tudo de bom sempre e uma boa leitura. Capítulo 1 Tudo é sobre um Deus Todos ateus falam sobre Deus. Quase todas as pessoas acreditam em algum tipo de Deus. Realmente eu também acreditei que existia um Criador. Muitas vezes fiz orações para uma suposta divindade. Acreditava que Jesus Cristo era o único Salvador. Acreditava que eu era um pecador. É aquela velha história o crente já nasce devendo. Por ocasião do pecado original de Adão e Eva. Qual a prova sobre a existência do Deus bíblico? Todas que conheço são falaciosas. Primeiro vamos falar sobre Deus. Depois falamos sobre o Diabo e Jesus Cristo. Há as provas que as pessoas alegam sobre a existência de Deus. Não tem base em evidências. Outros afirmam que Deus existe apenas porque esta na Bíblia é sagrada. Também não serve de argumento esta prova. Pois existem inúmeros outros livros que se intitulam Ser Sagrados. Realmente tudo é sobre um Deus. Onipotente e invisível para os seres humanos. Pessoas matam umas às outras por causa de suas crenças. Alguém já se esqueceu do 11 de setembro e os motivos por trás daqueles atos. Quem nunca ouviu sobre caça às bruxas? Pessoas foram mortas por afirmarem que a Terra não era o centro do universo. Gosto muito desta frase de Xenófanes que diz assim. Se os bois e os cavalos tivessem mãos e pudessem pintar e produzir obras de arte similares às do homem. Os cavalos pintariam os deuses sob forma de cavalos e os bois pintariam os deuses sob forma de bois. Os deuses foram criados pelos seres humanos na falta de capacidade de explicar o desconhecido. Quando comecei a questionar a possibilidade da inexistência de Deus passei a pesquisar o que a ciência e a história tinha a dizer sobre estas divindades sobrenaturais. Dentro das minhas pesquisas descobri que existiram outros deuses no nosso passado histórico. Nem quem tem uma frase que mostra o lado irônico desses deuses que diz assim. Todos foram deuses da mais alta dignidade e deuses de povos civilizados, adorados e venerados por milhões. Todos eram onipotentes, oniscentes e imortais. E todos estão mortos. Acredite em Deus quem não quer raciocinar. O fato é que existiram vários deuses. Capítulo 2 O diabo não existe Em minha opinião a primeira mentira que as pessoas inventaram é que Deus existe. A segunda mentira é que Jesus Cristo existiu. A terceira mentira não é diferente das primeiras. Inventaram que o diabo existe. Essa trindade mentirosa existe somente para pessoas que não usam a razão. Obviamente existem outras mentiras. Como por exemplo, Espírito Santo, Nossa Senhora de Aparecida, Santa Luzia, e inúmeras outras mentiras que tem perna curta. Vamos falar sobre o diabo uma figura mitológica inventadas pelos povos primitivos. Nos tempos da pré-história talvez, o ser humano já tinha bom senso do que era bom ou ruim. E penso que foi destas observações que nossos antepassados criaram a figura imaginaria do diabo. Provavelmente as coisas boas que aconteciam eram atribuídas a um Deus bom, justo e amoroso. E por outro lado as coisas ruins eram culpa do diabo. Hoje fico pensando como foi possível acreditar e ter medo dessa figura mitológica. Todas as pessoas que acreditam em Deus têm medo do diabo. É como eu falei anteriormente, o cristão já nasce devendo. Aqui no lado ocidental do planeta a crença no diabo é muito propagada. Penso que foi o crescimento do cristianismo que ajudou a espalhar a ideia do diabo. Na minha definição ser ateu é não acreditar em nenhuma divindade sobrenatural. Portanto eu sendo um ateu não acredito nem em Deus e nem no diabo. Alguém inventou o diabo. E sendo assim quem não segue os caminhos de Deus acabou ganhando de brinde um lugar chamado inferno. Dizem que o inferno existe. Mas pelo que sei até hoje ninguém voltou desse lugar pra provar que ele realmente existe. As pessoas não conseguem entender simplesmente que morreu acabou. Elas precisam de conforto, precisam ouvir de alguém que a vida continua. No desespero elas procuram as igrejas ou as religiões. Chegando lá elas recebem gratuitamente a promessa de vida eterna. Fim da linha pra essas pessoas. Elas encontraram o que estava procurando. Nunca observei uma pessoa continuar procurando um objeto. Depois que o encontrou. Somente quando uma pessoa se questiona se realmente existe vida eterna ou um diabo que seja. E começa a querer evidenciar-se que ela percebe o quanto estava sendo enganada. Capítulo 3 Vamos viver agora. O que existe depois da morte? Desacredito que a vida continue após a morte física. Não tenho como provar se existe algo depois que eu morrer porque ainda estou vivo. Se eu ver algo pode ter certeza eu volto pra te contar. Muitos já se foram. Eu também não vou escapar deste ciclo inevitável. Estou aqui deixando escrito meu raciocínio. Sei que eles vão durar por muito tempo após eu partir desta vida. O que vem depois não me preocupada. Acredito que morreu acabou e ponto final. O ser humano é o único animal racional. Que não consegue acreditar na possibilidade da sua destruição total perante o universo. Hoje questiono totalmente esses papos de vida eterna. Vida após a morte ou reencarnação. Não ocupo mais o meu tempo tentando encontrar uma fórmula mágica pra dar continuidade a minha existência depois da morte. Pelas experiências que observei a morte é real e inevitável e certamente é o fim da consciência. Parece não fazer sentido. Mas quem afirmou que a vida precisa ter sentido? Estamos vivos e podemos fazer as nossas vidas terem algo de valor neste momento. O paraíso que prometem para depois da morte é tudo enganação. O propósito das religiões é controlar as pessoas e os seus modos de pensar. Se a vida eterna é uma possibilidade como muitos afirmam. Quero provas. Quero evidencias que comprovem tais afirmações. Já não vejo mais lógica nesse papo furado. As mentalidades evoluíram e já não acreditam mais nas argumentações esforrapadas de pessoas que querem manipular outros seres da mesma espécie. Acredito na vida e sociedade. Precisamos uns dos outros para o nosso crescimento. Eu penso ser um absurdo em pleno século XX as pessoas continuarem acreditando no diabo. Defendendo até a morte suas fantasias religiosas. A fé não cura nem dor no pé. Você quer a prova. Faça uma oração e depois invente um monte de desculpas para justificativa para si mesmo porque a sua fé falhou. Acredito que a educação é o melhor caminho para o progresso da humanidade. Não se preocupe com a morte. Viva essa vida que você tem agora. Acredito que é a única que você tem. Capítulo 4 As escolhas da vida Cada um faz uma escolha na vida. E tem outros que nada escolhem. Esperando pela sorte ou destino. Felizmente não acredito em nada desse tipo. Acredito que a sorte existe e até se faz necessária para a continuação da espécie. E destino a consequência das nossas escolhas. Às vezes fazemos escolhas erradas. Nem sempre vamos acertar em nossas escolhas. Meu pensamento não é infalível. E muitas vezes vamos nos arrepender de nossas escolhas. Outro fator considerável é que vou continuar errando. E posso dizer o erro é inevitável para o crescimento do ser humano. As pessoas espertas não cometem os mesmos erros duas vezes. Elas descobrem novos erros para cometerem. Fiz escolhas no passado e isso é fato. Não tenho controle sobre o passado. Ele se faz presente na memória e sendo inalterável. Acredito no agora, no momento presente. Qual é a medida do agora? Um minuto? Um bilionésimo de segundo? O agora é tudo e acaba sendo um nada. O agora é um mistério. Ele é apenas uma fração do tempo. E passa mais rápido que um pensamento. Mas acredito no poder do agora. Ele é o único momento no qual eu posso fazer novas escolhas. Não tem como fazer escolhas no passado. Não tem como fazer escolhas no futuro. O único momento existencial é o agora. Ele é certo e indestrutível. Poeticamente penso que o agora vai existir para sempre. Mesmo que a natureza humana deixe de existir, o agora vai continuar. Penso que no agora de amanhã vou fazer novas escolhas. E as experiências de hoje vai me ajudar a fazer escolhas mais inteligentes. Não pretendo mudar o mundo e as pessoas. Quero mudar apenas alguns aspectos da minha personalidade. Quero aprender mais coisas sobre mim mesmo. Saber como meu cérebro funciona. Descobrir métodos práticos para desfazer alguns defeitos de caráter. Desejo entender mais sobre tudo que seja possível alguém saber. Não sei dizer para onde minhas escolhas me levaram. Apenas posso dizer que eu sei onde estou agora. Declaro para todos que sou ateu e defendo o meu direito de ter feito esta escolha. Continuarei fazendo escolhas. Você tem todo o direito de fazer escolhas diferentes das minhas. A vida é a sua. Capítulo 5 Chega de Jesus Cristo Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Dizem que temos um Pai no céu, e ainda dizem que é santo o nome dele. Vou começar este capítulo assim. Chega de Jesus Cristo Tudo é sobre um deus. Mas até agora foram vários deuses mitológicos enterrados. Espero que em breve a humanidade enterre para sempre o mito de Jesus Cristo. O cristianismo é um atraso para a sociedade. Religião é perda de tempo, e destruidora de lares. A Bíblia é um livro imoral e preconceituoso, injusto e repugnante. Tenho vontade de xingar quando vejo pessoas falando sobre Jesus. É muito irônico ver um preto defendendo o cristianismo. Muitos negros hoje se esquecem do passado histórico da sua raça, ignorando por completo o respaldo bíblico a favor da escravidão. Mulheres defendendo a Bíblia chega a ser uma piada. Nos parâmetros bíblicos a mulher é inferior ao homem. Não acredito na Bíblia e muito menos na existência de Jesus. Não acredito em orações e nenhum tipo de ideias mirabolantes que a mente humana possa imaginar. Não pratico atos desonestos. Procuro não ser injusto com as pessoas. Tenho bondade nos meus pensamentos. Aprendi a amar as pessoas como elas querem ser. O Jesus que muitos falam e defendem diz que veio trazer a espada e não a paz. Ele diz que veio para separar pai e filho. Resumindo ele veio trazer a guerra. E vemos claramente a rivalidade entre os próprios cristãos. Você ficou sabendo daquele pastor que chutou a santa. Esse desentendimento gerou um hipope nacional. O cristianismo é um teatro e faz a gente se divertir. E quem nunca pecou que atilhe a primeira pedra? Como pode uma pessoa defender um ser inexistente? Fazer ameaças com bases em um livro moral? Quem não acredita em Jesus vai passar uma eternidade no inferno diz o bom pastor. Jesus Cristo faz muito milagre. E se ele não faz é porque a pessoa não tem fé. A fé seja em Jesus Cristo. Deus ou malmé é um tiro no pé. O cristão tem cérebro de formiga. Só trabalha por causa da comida. Estude o seu livro sagrado. Questione e duvide de respostas prontas e versos decorados. Capítulo 6 Falando do passado Eu sou ateu e tenho o direito de falar sobre deuses, diabos, Jesus Cristo e até sobre Nossa Senhora de Aparecida. Posso também falar sobre a Nossa Senhora do craque ou de qualquer outra coisa que passar pela minha cabeça. Na minha terceira biografia falei sobre um éter, chamado Jesus Cristo, produto da minha imaginação. Posso falar sobre o passado ou sobre o presente. Posso me contradizer. Meu passado foi interessante. Vou tentar descrevê-lo. Em 2005 escrevi o meu primeiro livro intitulado Modificando os Conceitos. Hoje penso que este é um trabalho que dificilmente eu vou levar a público, pois em grande parte os meus conceitos foram modificados. O meu segundo trabalho como escritor foi minha primeira biografia. Esta sim é digna de publicar. O terceiro trabalho também é uma biografia, escrito em 2013. O quarto trabalho se chama Evite a Primeira Dose. Vejo-lhe como um depoimento de um alcoólatra em recuperação. O quinto trabalho é novamente uma biografia do presente, escrito em 2014. O sexto trabalho é bastante filosófico, mas fico pensando se seria valido um dia levar ele a público. O livro se chama Amor Incondicional e tem mais de 30 capítulos. Porém foi escrito num período de transição da religiosidade para o ateísmo. Foi elaborado em um momento de muitos conflitos existenciais. O sétimo trabalho foi uma entrada definitiva no ateísmo, intitulado Na Medida do Prazer e expõe o meu modo de pensar atual com algumas poucas deficiências. Quando escrevi este trabalho estava lendo um livro do autor da Vicky, Eu Sou Eu, Eu Sou Livre, e o mesmo falava muito sobre um governo mundial, elite global e os iluminatis. E acabei fazendo umas citações no meu livro que são fundadas e irracionais. Mas o trabalho ficou 99%, vale a pena ler de novo. O oitavo trabalho foi um pequeno livro intitulado Precisando de Ajuda, Expondo o meu modo de pensar atual. E agora estou escrevendo este trabalho, visando deixar registrados meus pensamentos. Carl Sagan e O Mundo Assombrado por Demônios afirma os livros são a chave para entender o mundo e participar de uma sociedade democrática. Em minhas biografias existem muitos relatos do meu passado. Até tentei escrever sobre imortalidade física. Capítulo 7 Do e-book de La Sagesse Existe uma chave para a liberdade. Pense, se quiseres ser um cordeiro, seja feita a tua vontade. Não reclames, entretanto, quando fores servido em nosso grande sabate. Um dito pagão, do século XX Tenho a satisfação de recomendar ao público a presente obra, escrita sobre o título Jesus Cristo Nunca Existiu, de La Sagesse, em cujo conteúdo o autor revela o seu pensamento de modo fiel e sem reticências a respeito de tão delicado assunto. Os pesquisadores que se dedicaram ao estudo das origens do cristianismo sabem que, desde o século II de nossa era, tem sido posta em dúvida a existência de Cristo. Muitos até mesmo entre os cristãos procuram provas históricas e materiais para fundamentar sua crença. Infelizmente, para eles e sua fé, tal fundamento jamais foi conseguido, porquanto, a história cientificamente elaborada denota que a existência de Jesus é real apenas nos escritos e testemunhas daqueles que tiveram interesse religioso e material em prová-la. Sócrates, que viveu cinco séculos antes de Cristo e nada escreveu, jamais teve sua existência posta em dúvida. A existência de Jesus Cristo é um fato jamais registrado pela história. Os documentos históricos que o mencionam foram falsificados por ordem da igreja, num esforço para provar sua pretensa existência, apesar de possuir provas de que Jesus é um mito. A história, conforme mencionamos, não tem registro da existência de Jesus Cristo. Os autores que temos em apreço e que seriam seus contemporâneos omitiram-se completamente. Os documentos históricos que o mencionam, fazem-nos esporadicamente, e bem assim revelam-se rasurados e falsificados, motivo pelo qual de nada adiantam. Neste sentido, para a história, é óbvio, portanto, que a história não poderia registrar um evento que não aconteceu. Percebendo a importância da luz do sol sobre a terra, o homem imaginou que essa luz seria uma emanação protetora de Deus. Da ideia de que existia um único sol, surgiu um monoteísmo, isto é, a crença em um só Deus. Você encontra esse e-book completo na internet, procure no Google Por Jesus Cristo Nunca Existiu, LassaGessi. Capítulo 8 Minha Mãe do Céu Sou filho de Teresinha Tadei, que é filha de Maria Carvatão Tadei, que foi filha de Sibila Lavanholi, que foi filha de aí eu já não sei. Dizem que o homem veio do macaco. Minha mãe prefere acreditar que viemos do barro. Tem gente que acredita que somos de outro planeta, frutos de experiências de extraterrestres. Minha Mãe do Céu, o ser humano tem uma imaginação incrível. Minha mãe frequenta a Igreja Mundial do Poder de Deus. Nossa Mãe do Céu, ela foi batizada na Igreja Universal do Reino de Deus. Lembra dos comentários que fiz a respeito das rivalidades cristãs. Aqui temos mais uma briga. Valdemiro Santiago vs Edir Macedo. Para mim a Mãe da Terra Deus está em cima de tudo e de todos. Conversamos pouco sobre religião. Quando o assunto é a sua fé ela se mostra uma pessoa incomunicável. Mas ela é uma pessoa boa e muito importante na minha vida. Amo ela em primeiro lugar. Mesmo que Deus esteja em primeiro lugar na vida dela. Não sei quem falou. Mas dizem que chegamos até aqui porque nos apoiamos nos ombros de gigantes. Estou aqui por causa da minha mãe. Ela escolheu ter um filho. E me fez aparecer nesse mundo. Eu sou um filho da mãe. Minha Mãe do Céu. Outro dia ela estava falando sobre a Pedra de Jacó. Uma historinha bíblica sem fundamento. As pessoas brigam umas com as outras por causa das suas crenças. As famílias se separam por causa de Jesus. Penso que se acabassem as igrejas as pessoas seriam mais unidas. Quem sabe um dia algum filho da mãe acabe com as religiões. Minha Mãe do Céu. Graças a Deus eu sou ateu. Meu filho também diz que é ateu. Estou ensinando ele a raciocinar desde pequeno. Evitando que a religião faça mais uma lavagem cerebral na mente de um inocente. Minha Mãe já tem 54 anos. Faz 20 e poucos anos que ela se batizou eu acho. Mais de duas décadas de manipulação religiosa. Escolaridade quarta série. Milagres não existem. Mas quem sabe um dia acontece um. Minha Mãe pode um dia ser uma ateia convicta. Isso sim seria um milagre. Mas não é fácil abandonar o conforto da religião. O ateísmo não promete vida eterna para ninguém. Tem que ter coragem para ser ateu. Graças a Deus encontrei essa coragem nos fundamentos da razão. Minha Mãe do Céu e da Terra. Deuses não existem. Capítulo 9 A realidade hoje. Viva a realidade em sua plenitude. Desacredito de fantasias e promessas religiosas infundadas nos aspectos da razão. Hoje encaro a realidade de frente. Usar drogas é uma realidade para muitos neste momento. Cigarro, cafeína, álcool, maconha, crack, cocaína, crocodilo e outras mais. O alcooísmo foi uma realidade para mim. O cigarro e a maconha também teve relação com a minha vida. Nesse momento tem pessoas usando drogas. Tem pessoas fazendo sexo e tem também pessoas de joelhos orando para um Deus imaginário. A pior droga de todas se chama religião. Matando ou enlouquecendo milhares de pessoas a todos os momentos. Sua casa é uma realidade tangível. Seu trabalho ou a falta dele é uma realidade. Minhas interpretações do mundo têm bases na realidade. O religioso interpreta os acontecimentos de uma forma imaginária e fantasiosa. Tudo é culpa do diabo. Lembrando que na teologia bíblica quem criou o diabo foi Deus. Se uma pessoa voltar seus olhos para a razão ela vai perceber que não existe nem deuses e nem diabos. O e-book que estou lendo é uma realidade e se chama O Mundo Assombrado por Demônio do escritor Carlos Sagan. Gostei também do livro Deus um Delírio do autor Richard Alquins. A Fundação James Randi é uma realidade hoje e oferece um milhão de dólares para quem demonstrar existência de algo sobrenatural. Você acredita na sua realidade fantasiosa? Tem provas de reencarnação? Consegue se comunicar com os mortos? O seu pastor milagreiro cura até câncer em nome de Jesus. Vocês estão perdendo um milhão de dólares. Contra fatos não existe argumentos. O leão é uma realidade e a lei da selva predomina na natureza. A vida escolhe o mais forte e elimina o mais fraco. A vida se alimenta da própria vida na natureza e no universo. Podemos mudar a realidade? Acredito que podemos mudar a nossa realidade. Um dia ou dez anos vão passar do mesmo jeito. Faz uma década que escrevi meu primeiro livro e hoje meus conceitos sobre a vida é bem diferente. A realidade hoje pode não ser a que desejamos. Devemos então fazer alguma coisa para modificá-la. Todo pensamento gera uma ação. E toda ação constrói um resultado. Capítulo 10 Dúvida e curiosidade Quem tem fé chega onde quer. Gostava desta frase dita por um pastor no meu tempo de religiosidade. Agora eu penso como Anatole France. Se 5 bilhões de pessoas acreditam em uma coisa estúpida, essa coisa continua sendo estúpida. Hoje tenho certeza que a dúvida é mais importante que a fé. A dúvida caminha ao lado da curiosidade. Pessoas afirmam que Deus existe, mas não tem curiosidade para procurar as provas sobre tal afirmação. Dúvida e fé são lados diferentes da mesma moeda. Quem tem fé nunca pode duvidar. A dúvida é desaconselhada por todos os religiosos. Acredito que a dúvida liberta mais do que qualquer doutrina ou discurso religioso. Quando eu era pequeno eu olhava para a imagem de Jesus Cristo com cabelos compridos e pensava. Se ele pode ter cabelo grande eu também posso. Hoje fico me perguntando sobre esta passagem bíblica preconceituosa. E Coríntios 11 e 14 Se eu não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? As palavras da Bíblia são preconceituosas e repugnantes, machistas e imorais para o momento presente. Hoje qualquer homem pode usar brinco, ter tatuagem e cabelos grandes e isso não faz dele um desonrado. Não acredite no que a maioria diz ser verdade. Tenha curiosidade e se informe primeiro. Tenha dúvidas sobre o nosso sistema político e religioso. Seja curioso e criativo em tudo o que pensar e fazer. Hoje temos internet e muitos outros meios de comunicações. Leia todos os tipos de livros que for possível. Mas sempre com um senso crítico e racional. Eu gosto muito dos livros de Grausseus e Us. S. Lewis em As Crônicas de Narnia Li os 7 livros da coleção e assisti os 3 filmes e nem por essa razão vou acreditar que estes contos foram reais. Foi simplesmente produto da imaginação do escritor. Gosto demasiadamente das crônicas por causa do Aslan Leão falante. Meu filho se chama Muteron Tominigan de Aslan Silva Tadei. Por causa dos filmes e dos livros. Hoje ensino ele ser um questionador. Mostro a ele que é preciso ter curiosidade. Ele fez uma pergunta interessante tempos atrás. Qual o número que não existe? Como responder a esta pergunta eu não sei. Eu vou para o céu mas é de avião e ponto final. Capítulo 11 Como nasce um paradigma O texto a seguir foi retirado da internet. O achei muito fundamental para mostrar como nasce um paradigma. Lembrando que preconceitos e injustiças surgem do mesmo modo. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. Em cujo centro foi colocado um cacho de bananas. Quando um macaco subia a escada para apanhar as bananas, cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de certo tempo, quando um macaco ia subir a escada, os outros venciam de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos 5 macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, dela sendo rapidamente retirado pelos outros, que o surraram. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído, e o mesmo ocorreu. Tendo o primeiro substituído participado, com entusiasmo, da surra ao novato, um terceiro foi trocado, e repetiu-se o fato. Uma quarta e, finalmente o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram, então, com um grupo de 5 macacos que, mesmo não tendo tomado um banho frio, continuava batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria, não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. E você, será que também não está reproduzindo um paradigma, modelo, padrão, inútil e sem sentido somente porque sempre foi feito assim? Você já parou para refletir, perguntar, questionar e dar o seu ponto de vista ou sugestão sobre o que você anda executando automaticamente só porque sempre foi feito assim? Quem sabe você não poderá inovar, criar algo diferente ou melhor só por ter feito essa reflexão? A religião nasce igual um paradigma. As pessoas defendem suas crenças porque sempre foi assim. Veja que todo filho de cristão, geralmente é cristão, filho de macumbeiro acaba virando macumbeiro. Quem teve uma família islâmica, dificilmente vai acreditar em Nossa Senhora de Fátima ou em Santa Luzia. Difícil é um filho de gatinho crescer e ser um leão. Capítulo 12 Só por agora Hoje não vou usar drogas. Hoje não vou ficar triste. Uma pessoa diz, esse telefone enche o saco. Depois de conversar, a mesma diz vai com Deus. Só por agora pretendo ser uma pessoa melhor. Só por agora pretendo ter pensamentos mais benevolentes. Só por agora pretendo ter controle sobre meus pensamentos. Só por hoje ou só por agora. Sempre gostei das músicas de Renato Russo. E provavelmente ele também foi um adicto. Ele tem uma canção intitulada Só por hoje. Estas palavras também são encontradas em narcóticos anônimos. Eu sou um adicto. Fui usuário compulsivo de cigarros, álcool e maconha. Acredito que não tenho mais recaídas nesses malefícios por ocasião do meu ateísmo. Só por hoje funciona. Quando hoje é um dia muito grande e eu prossigo só por agora. Acredito que qualquer usuário de drogas pode deixar o seu vício. Hoje as drogas ilícitas não me preocupa muito. A droga mais prejudicial é a religião. Ela é a porta de entrada para todos os tipos de drogas ilegais. A desculpa de que Deus está no controle. Faz diversas pessoas usarem drogas e não se responsabilizar por suas vidas. Só por hoje gostaria de ajudar aqueles que usam drogas. Veja que os crentes ficam alucinados. Uma pessoa normal não vê assombração. Um crente paranoico diz ver até o diabo. A crença no sobrenatural é perigosa. Conforme o crescimento religioso no Brasil. Vamos ter que construir mais presídios e cadeias e aumentar o número de clínicas para o tratamento de usuários de drogas de todos os tipos. Quem sabe logo mais chega aqui para o interior a droga de nome crocodilo. Uma droga leva a outras. O álcool leva a pessoa para o cigarro. O cigarro abre a porta para a maconha. Da maconha para a frente só Deus quem sabe. O drogado pode optar pela cocaína ou pelo crack. Nem coloco a religião em questão. Porque todos os drogados têm uma compulsão incontrolável por religiões. É triste ver a vida de muita gente que usa a religião como uma muleta. Essas pessoas não saberiam nem rastejar sem o consulho imaginário de uma vida eterna. Só por agora, vou continuar desacreditando do sobrenatural. Lembranças de Renato Russo Capítulo 13 Dieta para engordar Nesta parte do livro vou começar a apagar fogo com gasolina. Vou ensinar você jogar futebol com uma bola quadrada. Vou demonstrar como ganhar dinheiro sem precisar trabalhar. E também vou escrever sobre a receita infalível da mais nova dieta para engordar 36 quilos em menos de 2 minutos. Vou escrever também sobre uma nova descoberta no mundo animal para proteger sua residência com ratos clonados em laboratórios. Vou falar sobre o novo método para aprender um idioma diferente em menos de 8 dias. Realmente graças a Deus o mundo está evoluindo numa velocidade inacreditável. Vou escrever também sobre um cientista norte-americano, que descobriu evidências inquestionáveis sobre a existência de Jesus Cristo. Abordarei detalhadamente sobre a questão do meteoro que avança em direção do planeta Terra. Sendo ele 150 vezes maior do que aquele que destruiu os dinossauros no passado. Vou colocar nestas páginas um resumo da entrevista com o cientista e sociólogo que descobriu a vacina para a cura completa do vírus HIV no organismo. Vou escrever sobre uma notícia que emocionou o mundo inteiro semana passada. A incrível história de um bebê que nasceu com 279 quilos e 23 anos de idade. Este capítulo contém informações completas sobre muitos assuntos. Sem falar que o autor começou um novo projeto para construir a máquina da alegria. Vai ser usada uma tecnologia que ainda vai ser inventada. Mas o assunto principal aqui vai ser a dieta para engordar. Na verdade esse capítulo foi um devaneio da minha imaginação. Até o momento é impossível apagar fogo com gasolina. Também desconheço uma bola quadrada para jogar futebol. E para ganhar dinheiro é preciso trabalhar. No rádio do meu vizinho estavam falando horóscopo por dia de hoje. Como pode existir pessoas que acreditam nessas banalidades? Seria um absurdo uma pessoa ler este capítulo e realmente acreditar que em algum lugar nasceu alguém com 279 quilos e 23 anos de idade. Mas pela lógica penso que alguém pode acreditar nos versos desse capítulo. Mesmo que todas as ideias narradas foram inventadas. Fiz estes versos apenas para me divertir. Apenas isso. Capítulo 14 Antes do anoitecer Um dia eu vou deixar de existir. O que vai ficar são apenas meus pensamentos. A morte é inevitável. Lembro de quando meus pais de criação partiram. Gostaria de ter eles aqui comigo. Nenhum momento é eterno. Hoje vejo a importância de valorizar o agora. Sabendo que meus entes queridos e amigos também vão partir. Não gostaria de ir embora. Gosto de estar vivo. Antes do anoitecer muita coisa pode acontecer. Como vai ser só Deus sabe. Tu brincando. Não acredito em deuses. Hoje de manhã muitos foram rezar. E provavelmente hoje em algum lugar vai ter uma missa de sétimo dia. Certamente as igrejas vão estar lotadas. E os bares também. Hoje é um novo dia. Amanhã vai ser um novo dia. Tenho muitos problemas para resolver atualmente. Porém acredito na resolução de todos. Hoje meus pensamentos estão um tanto embaralhados. Lembro que os cientistas afirmam que temos mais de 60 mil pensamentos por dia. Estou feliz por estar realizando este trabalho. E pretendo desempenhar muitos outros. Gosto de escrever sobre o que penso. Hoje me considero uma pessoa completamente racional. Espero deixar meus livros para as futuras gerações. Para que todos possam ver o meu modo de pensar. Sei que daqui a uns 300 anos as mentalidades vão ser outras. Acredito que dificilmente a raça humana vai deixar de existir por completo. Hoje vivemos em um mundo onde a informação viaja a velocidades inimaginadas. A quantidade de conhecimento disponível é inacreditável. Acredito que a internet facilitou muito na expansão do conhecimento. As telecomunicações por celulares aproximou em grande escala as pessoas ao redor do planeta. Antes do anoitecer é dedicado as pessoas que eu amo meus filhos, minha mãe, meus sobrinhos e irmãs, meus amigos e conhecidos. É dedicado também para as gerações futuras, meus netos e os bisnetos dos meus netos. Dedico este livro para todas as pessoas deste maravilhoso planeta azul. Parabéns a vocês seres humanos. Vamos evoluir e construir um mundo melhor através das nossas atitudes. Capítulo 15 Versos de Palavras Quando criança eu aprendi a ler e escrever, e nem imaginava o quanto isso iria significar na minha vida. Um dia também aprendi a andar de bicicleta, e beijar na boca de uma mulher. Lembro de quando perdi minha virgindade, do primeiro emprego. Lembro da primeira música de rap que escrevi, da primeira vez que subi num palco e peguei o microfone. Lembro quando meu filho nasceu. Lembro da minha segunda masia. Tocam saudades da minha filha. Lembro dos versos e palavras que saíram da minha boca. Lembro das muitas frases que coloquei no papel. Quem faz força é a trator. Lembro da última dose de pinga que tomei. Lembro de acontecimentos bons e de fotos e fatos ruins. Lembro que eu tenho dois filhos no mundo. Um menino com oito e uma menina que vai completar quatro em breve. Penso no desejo de fazer o faculdade. Penso em muitas probabilidades. Com versos e palavras estou escrevendo este livro. Com palavras e orações eu me comunico com as pessoas. Sou um ateu que fala de Deus. O fato de falar sobre algo não quer dizer que acreditamos. Falei sobre apagar fogo com gasolina e também sobre uma bola quadrada para jogar futebol. Mesmo assim essas coisas continuam sendo inexistente. Falar sobre algo não transforma a ideia em algo real. E se hoje falo sobre Deus é porque alguém no passado afirmou que sua existência é real. Vamos procurar as provas. Vamos buscar por evidências. Deuses existem apenas no imaginário das pessoas. Faço apologia e razão. Contra fatos não existe argumentos. Contra lógica não vejo refutação tangível. Meus versos formam pontos de interrogações. Frases e palavras me esclarecem dúvidas sobre o mundo real. Duvida é uma ferramenta contra a desinformação. Duvida mostra o caminho da liberdade. Quero aprender coisas novas. Pretendo descobrir um novo horizonte em cada amanhecer. Quero acordar vivo amanhã de manhã. Quero viver por muitos anoitecer. Quero encontrar novas pessoas. Viajar para outros países. Quero aprender mais para poder instruir meus filhos melhor. Quero ter momentos inesquecíveis daqui para a frente. Quero ajudar as gerações futuras. Conversos, afirmações e palavras racionais. Capítulo 16 Procurando novas perguntas Gostaria de ter respostas para todas as perguntas. E também quero aprender a formular perguntas para todas as respostas. Estou cansado das velhas respostas. Muitas delas já não fazem mais sentido. Quero aprender novas perguntas. Quero encontrar pontos de interrogações diferentes. As respostas prontas sobre como a vida funciona deixam a desejar. Os argumentos sobre um Deus é facilmente refutados. Preciso dar um sentido diferente para a minha vida. Tem horas que meus pensamentos ficam embaralhados. Versos decorados não satisfazem o meu intelecto. Qualquer procedimento fantasioso não me deixa mais sábio. Eu conheço as velhas perguntas. De onde viemos? Para onde vamos? Ou melhor, o que estamos fazendo aqui? Qual o sentido da vida? Onde vamos chegar? Mesmo acreditando que a morte é o fim da consciência. Penso que tenho que ver um sentido ou uma razão para a minha existência. Pelo fato de ser ateu. Não tem como apelar para o sobrenatural. Fico me perguntando quais perguntas eu poderia formular para mim mesmo. Uma nova pergunta pode sugerir uma nova resposta. A vida e o agora é um fato. Explicações espirituais é uma grande bobagem. Fiquei satisfeito quando terminei de ler o livro Segredo de Ronda Bainer. Porém agora tenho minhas dúvidas com respeito à lei da atração. Tenho muitas dúvidas com relação a muitas coisas que nos foi ensinado desde quando éramos pequenos. Aconselho a duvida e vejo-a como uma virtude. Só os grandes conseguem duvidar. Mentalidades pequenas preferem acreditar. Até hoje tenho muitas quentões e naicabas do meu intelecto. Mas uma coisa é certa. O ateísmo tem me ajudado bastante a compreender a vida. E penso que o mesmo pode até me mostrar um sentido diferente para a vida. Um escritor que admiro muito afirmou. É melhor acreditar e ser rico. Do que ser cético e ser pobre. Eu duvido desta afirmação. E se para ser rico é preciso acreditar em algo sobrenatural. Prefiro continuar com minhas dúvidas. Trabalhando incansavelmente na busca racional por novas perguntas sobre como acumular riquezas materiais. Capítulo 17 Mudando de ideia Hoje quando terminei o capitulo anterior estava um pouco confuso com relação ao sentido da vida. Mas agora conclui que o sentido da vida para mim neste momento é estar feliz. Pretendo continuar procurando prazer. E ficar conectado com alegria. Quando as coisas parecem dar errado. Podemos continuar felizes. Só os infelizes é que procuram a felicidade. Portanto quem está feliz não se preocupa com a felicidade. Outra coisa que posso dizer sobre o sentido da vida. É que o sentido da vida é continuar vivendo. E se caso a vida não tiver sentido. Eu posso dar um sentido pra ela. Foi difícil para eu aceitar a inexistência de Deus. Foi difícil aceitar que Jesus Cristo nunca existiu. O importante na vida é procurar o prazer. Se o dente está doendo, encontre prazer nessa realidade. Quando a gente tem um problema esquecemos-nos de focalizar nossos pensamentos nos prazeres do momento. Eu sou assim ou outras pessoas podem ser diferente. Eu sou uma metamorfose embolante sem pensamentos patriotas. Sou brasileiro paranaense Dai. Sou um ser humano que tem controle sobre seus próprios pensamentos e sentimentos. Pelo menos eu tento ter na maior parte do tempo. Tem horas que eu perco a cabeça e mando a situação pra puta que pariu. Nunca observei uma pessoa tropeçar ou se machucar e usar de xingamentos com palavras bonitas. Minhas ideias mudam sempre. Às vezes já pensei que posso ter distúrbio de personalidade. Seja como fosse um ser humano normal. Tenho qualidades e defeitos e tenho que conviver com ambos. Na minha primeira biografia eu reclamava muito por não ter um computador. Hoje as coisas mudaram e estou digitando este trabalho no meu próprio computador. Daqui a pouco vou ter um carro. E tudo que o dinheiro possa comprar. Pensando sobre dinheiro vejo a necessidade de fazer algum capítulo sobre o tema neste livro. Preciso falar mais especificamente também sobre a liberdade do ser humano. Vamos com calma. Um tema de cada vez. Por ora o que posso afirmar é que estou sempre mudando de ideias. E nem imagino como vai ser os resultados dos últimos capítulos. Capítulo 18 Nascer, crescer e aprender Estou feliz por um dia ter nascido. 16 de dezembro de 1978 foi o dia mais importante da minha vida. Ontem foi importante. Agora e amanhã também será. Porém no dia do meu nascimento um novo ser pode ver o colorido da vida neste magnífico planeta. Quando eu nasci começou a vida de um novo ser humano. Um ser humano nasce sempre novo. Com isso novas possibilidades podem surgir. Duvido que a mãe de Gandhi saiba sobre a revolução que mesmo iria fazer. Duvido que Einstein ao nascer já tinha o seu destino predeterminado. Todos os antepassados que nasceram foram apenas humanos em suas vidas. Mas alguns foram seres humanos fora do padrão atual para sua época. Alexandre, Sócrates, Bilgatis, Napoleão e até mesmo Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Estamos aqui e podemos fazer uma grande diferença para as gerações futuras. Podemos ser pontos importantes para a evolução da espécie humana. Quando você nasceu você abriu os olhos e encontrou um mundo cheio de possibilidades. A questão fundamental é o que você vai fazer com todas as possibilidades que tem sobre as suas mãos. Hoje vejo que muitas pessoas ao longo da história nasceram, cresceram, se reproduziram e morreram e hoje alguns séculos depois ninguém lembra que elas existiram. Não fizeram a diferença. Não deixaram sua história para as gerações futuras. Este mesmo fato pode acontecer com qualquer pessoa que está vivendo hoje. Em 2165 as gerações futuras podem nem saber da nossa existência. Eu não quero cair no esquecimento, mas também não sei o que fazer para ser lembrado daqui a 150 anos. Estes livros que escrevo é uma humilde tentativa de fazer meus pensamentos terem continuidades após a minha morte. Mas estou consciente que é apenas uma tentativa. Assim como todo ser humano um dia nasceu um dia todos vamos morrer. Penso que esse processo vai continuar sempre. Provavelmente meus filhos vão dar continuidade a nossa espécie. Assim espero. Pretendo ainda tentar fazer uma diferença daqui para frente. Sei que ainda tenho muito o que aprender. Até na última atividade funcional de meu cérebro quero continuar aprendendo. Penso que viver é continuar a aprender sempre. Capítulo 19 Corrigindo e aprimorando Não estou aqui para reinventar a roda, quero apenas aprimorá-la. Não é meu objetivo refazer as filosofias, quero apenas melhorá-las. Sei que no passado as pessoas apelavam para um hipotético Deus para explicar alguns acontecimentos da natureza. Hoje com o conhecimento que temos já não precisamos mais de uma divindade lá no céu. Quem criou todas as divindades foi os seres humanos. E pela falibilidade humana todas as invenções acabam entrando em contradições. Se um suposto Deus criou tudo que existe no universo, ele também foi o criador de todo o mal. Dizem que a Bíblia é um livro sagrado e moral em toda sua plenitude. Mas quando abrimos ela para avaliar seu ensinamento os percebemos que é um livro injusto, imoral, preconceituoso e sanguinário. Um livro que deixa apenas duas opções para os seus seguidores. Obedecer ou passar uma eternidade no inferno. Uma atitude bastante justa. Para um Deus infinitamente amoroso. Estamos no ano de 2015 e hoje sabemos que é imoral ter preconceitos contra os homossexuais. Acreditamos que é inaceitável qualquer tipo de escravidão. Pensamos que homens e mulheres têm o mesmo valor como seres humanos. Sabe-se que ateus em sua grande maioria são pessoas normais com bastante moralidade e um belíssimo caráter com relação aos seus semelhantes. Hoje sabemos que milagres são acontecimentos inexistentes. Concordamos que a fé não tem nenhum efeito realista na vida das pessoas. Acredito que é dever de todos aprimorar nossos conhecimentos. A crescente em deuses foi importante para o progresso da humanidade. Hoje todas as religiões impedem a evolução dos seres vivos. Devemos combater o preconceito imposto pelos diversos líderes religiosos. Precisamos acabar com toda a mitologia ainda existente. Não vamos precisar de armas para destruir aqueles de opiniões contraditórias. Não precisamos nem mesmo lutar contra nossos semelhantes. Todos ateus têm algo que falta nos demais seres humanos. Usamos nossos cérebros. Acreditamos na razão e nos fatos. Acreditamos na capacidade evolutiva dos mais aptos. Só os fortes adaptam. Capítulo 20 Procurando o caminho Muitas vezes eu acreditei que tinha encontrado a verdade. Cheguei até a pensar que a verdade encontrada nunca iria mudar. Qual é a verdade? Acredito agora que a verdade é simplesmente produto de nossas interpretações. Hoje desacredito de verdades absolutas. Hoje eu posso ter certeza sobre algo ser verdadeiro ou falso no momento. O que considero verdade hoje, posso interpretar sendo uma mentira amanhã ou depois. Antigamente acreditava em Deus. Julgava que esta crença seria inabalável por qualquer argumento. Hoje sou ateu e penso que esta postura pode ser abalada por uma argumentação mais lógica e racional. Abandonei a crença em deuses por verificar que nenhum argumento religioso tem como base a razão e a realidade. Todas as religiões que procurei me aprofundar tem como pilar a fantasia, o mistério, o sobrenatural, o preconceito, a fé irracional, a crença e não mais divindades. Não conheço nenhuma religião que seja verdadeira em seus contos mitológicos. O cristianismo é uma religião como todas as demais. Penso que o ateísmo não é uma postura final para as minhas opiniões sobre a vida. Mas penso que vai ser difícil abandonar o ateísmo em troca de uma ideia nova e infundada na realidade. Obviamente não pretendo trocar bosta por merda. Foi o que fiz quando abandonei o candomblé e passei a me intitular um cristão. Pelo fato de concluir que a verdade não é absoluta, penso que ser ateu é apenas um fato no momento. Sou uma pessoa que procura a verdade e escrevo de mente aberta. Não encontrei a verdade em nenhuma religião e muito menos no cristianismo. Reflito que dentro do ateísmo encontrei uma parte da verdade, a outra pode ser que eu nunca vou encontrar. Espero que meus filhos também continuem procurando a verdade. Desejo que a sociedade tenha mais conhecimentos nos séculos que vêm pela frente. Oriento as pessoas a terem curiosidades e alimentar diariamente a dúvida e a incerteza. Continuo procurando a verdade. Estou em busca de novos conhecimentos. Sei que as ideias mudam. Não acredito em verdades absolutas. Capítulo 21 Fim de tarde normal O céu está azul com algumas nuvens enfeitando a paisagem. As árvores têm vários tamanhos. O meu horizonte é verde. Existem carros e motos se movimentando na rua. Existem carros novos e veículos velhos. E tem também dois bares dentro da minha visão. Estou usando um chinelo havaiana na cor cinza com correias brancas. Um cachorro passou pelo outro lado da rua. Vejo um pé de tamarindo. Com uns dois metros e meio de altura. Tem também um pé de manga. E depois arrumar um encanamento quebrado. Falar sobre profissão com um técnico de segurança. Assuntos sobre hidráulica e energia residencial. Um jantar humilde mas humano. Algumas conversas. Meu filho lendo a história do homem que andava de costas. Algumas piadas e o capitulo sobre a dieta pra engordar. Um pacote de café de 500 gramas. Uma caminhada a pé. Uma pausa numa passarela. Um olhar pro bairro onde minha filha mora. A continuação da caminhada. Um pé na frente e outro atrás. Dificilmente pensamos qual pé movimentar primeiro. Uma residência. Um computador da marca positivo. Um teclado e um programa chamado Microsoft Odd. Uma música intitulada Sorrible Amity Home do Cantora com. Uma pausa pra pensa. Um sábado 19 horas e 47 minutos. Um encontro consigo mesmo. 7.800 e poucas palavras digitadas. Mais de 48 mil caracteres digitados. Um barulho de carro lá fora. Pensamentos embaralhados aqui dentro. Um cadeado pendurado na parede. Um espelho enorme. Um celular e um copo de café. Um fone de ouvido e um creme de cabelo Neutrox. Outro barulho de carro na rua. Um adesivo da Coca-Cola colado no computador. Começou chover. Próximo passo recolher a roupa que esta no varal. Duas calça. Dois pares de meira e três camisetas. Estamos no inferno de 2015. Outros estão no inferno da vida. Gosto da vida e das contradições que vemos em todos os lugares. Uns ficaram felizes com a chuva. Outros ficaram entediados. A tarde teve um fim. Vou trocar de música. Colocar dilema do cantor Ney. Porque a vida é um dilema. Gosto muito de Snoop Dogg. 50 Cent. E outros artistas. Lembro do filme Fique Rico ou Morra Tentando. Outro filme que mexeu com o meu pensamento foi Bicho de Sete Cabeças de Autoria Brasileira. É isso mesmo. Capítulo 22. Atitude Racional. É preciso muita coragem para ser ateu. É muito mais simples ser religioso. Para ser ateu é necessário a ousadia para buscar o conhecimento. Procurar a verdade acima de todos os fatos. Ser religioso é muito mais simples do que você imagina. Basta você acreditar cegamente em qualquer livro intitulado sagrado. Para o religioso é proibido questionar. Ele tem que aceitar os fatos apenas pela fé. Quando um livro qualquer diz que a fé move montanha. Ele não pode questionar e tem que mostrar a sua fé. Sendo assim ele aprende a inventar um monte de justificativas irracionais. Alegando que as montanhas são os seus problemas. O religioso aprende a usar um sentido metafórico para tudo. Quando o mar se abriu quer dizer que as dificuldades acabaram. No sentido mais absoluto do termo. Vejo que os religiosos estão sempre na pior. A maior burrice é alguém ficar de joelhos orando. E ainda acreditar que alguma coisa vai mudar. Oração é ilusão. Nunca produziu algum resultado demonstrável. Mas todo bom religioso afirma que o seu Deus fez milagres. Alguém foi curado de um câncer. A dor nas costas passou. A pessoa conseguiu comprar um carro. A pessoa parou de usar droga depois que foi para a igreja. E os milagres existem no conceito das pessoas de fé. Quando pedimos para essas pessoas nos mostrar os fatos. Ela não consegue e alega que o milagre só acontece quando a pessoa tem fé. O engraçado é que para ter fé temos que desistir de usar a razão. O crente para ter fé não pode ter dúvida. Quando a pessoa duvida não tem fé. E sendo assim o milagre não acontece. O religioso usa um sistema de crença totalmente irracional. Ele é obrigado a acreditar no sobrenatural mesmo nunca tendo presenciado nada de sobrenatural. Se existe algo fora dos parâmetros da realidade eu gostaria de conhecer. Se existe algo de sobrenatural mostre para mim. Você diz que milagres existem. E que suas orações tem poder. Faça o seguinte. Vá até um hospital e cura o bom doente. Nesse caso o crente lhe joga a culpa no doente. Dizendo que ele não teve fé. Continuarei duvidando do sobrenatural. Quero provas e evidências que ele exista. Acontecimentos grandiosos exigem explicações de igual tamanho. Capítulo 23 Imortalidade física Em 2006 comecei a escrever um livro sobre imortalidade física. Olha só o que escrevi no 3 graus capitulo. É melhor acreditar em algo do que duvidar de tudo. É melhor ter um amigo. Do que ter muitos inimigos. Deus é aquilo que você acredita que ele é. Este foi um trabalho que não levei ao final. Mas tenho alguns rascunhos. No primeiro capitulo eu afirmava assim. Meu ideal é propagar a ideia de imortalidade física. Poucas pessoas têm conhecimentos sobre este assunto. Fiz uma frase recentemente que refuta este argumento e diz assim. Você propagar uma mentira. Não transforma ela numa verdade. Outro parágrafo interessante diz assim. Há muito tempo o ser humano acredita na vida eterna. Mas injustamente este conceito separa o corpo do espírito. Dizem que o corpo morre e o espírito continua para sempre. Qualquer ideia de separação é insana. Existe uma unidade em todo o universo. Independente do que acreditamos. Você gostaria de saber mais sobre imortalidade física. Você gostaria de viver para sempre. Podemos o que queremos. Entendo que a maioria das pessoas é contra esta nova filosofia de vida. Principalmente as funerárias. E aqueles que constroem caixões que valem milhões. Na época acreditava em muitas aberrações filosóficas. Acreditava que o ser humano tinha espírito. Em 19 de janeiro de 2009 também tentei escrever o que seria parte 2 da minha primeira biografia. Intitulei o trabalho de Deus é maloqueiro. Tenho apenas alguns rascunhos. Veja bem como Deus me ajudava. Deus é maloqueiro e vai resolver todos estes problemas. Atualmente por falta de pagamento desligaram a energia elétrica da minha residência. Tenho também muitas contas de águas atrasadas. Leio o que eu pensava. Deus é onipotente. Mas ainda falta eu entender alguns aspectos da divindade. Para que o mesmo atue na minha vida. Dinheiro é bom e não importa da onde vem. Quando vem é bem aceito. Hoje não acredito em imortalidade, espiritualidade ou qualquer filosofia transcendental. No passado fui influenciado por uma escritora chamada Sondra Hay. Que versava sobre imortalidade física no livro Viva para sempre que foi lançado no Brasil pela editora Gente. Não vale a pena ler de novo. Deus não é maloqueiro. Ele é inexistente. Ponto. Capítulo 24 Eu sou feliz agora. Foram mais de 30 anos iludido com a ideia religiosa. Chegando até o absurdo de acreditar em imortalidade física do corpo. A escritura Sondra Hay que citei anteriormente, diz ter conhecido uma pessoa com 400 anos de idade. Ela diz também que o seu mestre tem poder de levitação e outros absurdos mais. Eu fui um idiota em acreditar em tudo isso. Pensava que eu tinha chance de desenvolver tais poderes mágicos. Acreditava sinceramente que eu nunca morreria fisicamente. E muitas vezes pensava em suicídio. Hoje eu culpo meu tempo com a realidade. Mas sei que o ser humano é capaz de acreditar em qualquer bestialidade que traga conforto e a esperança de uma vida futura. Gosto de uma frase que diz assim, aceite a morte faz parte da vida. Hoje meu objetivo é ser feliz agora. Me despreocupo com o futuro. Quando acreditamos em Deus temos vidas limitadas. Temos que seguir regras irracionais e sem fundamento. Hoje minhas atitudes são controladas pela razão e não pela emoção. Hoje sou feliz e o amanhã vai ser a colheita dos comportamentos que eu plantar agora. Lembrei daquele ditado bizarro. O amanhã pertence a Deus. Essa é uma grande mentira. O amanhã é responsabilidade nossa. Se você plantar tomate você não vai colher abacaxi e laranja. Acredito que a plantação não é obrigatória mas a colheita é inevitável. Você não é obrigado a fazer nada. Mas tudo que você faz tem uma reação. Mas também posso estar errado com relação a isso. Eu não sou o dono da verdade. Sou apenas um ser humano convivendo com outros seres da mesma espécie. Sou feliz simplesmente pelo fato de não ser controlado por ideias religiosas. Sou feliz pelo fato que não precisamos de motivos para ser felizes. Minha vida não precisa ter um sentido absoluto. Sou feliz pela razão de estar vivo neste momento. Sou feliz por ter um corpo perfeito. Uma mente que raciocina. Olhos para ver as paisagens da vida. Braços para abraçar as pessoas que eu amo. Não vejo nada de sobrenatural na vida. Não tenho nenhum espírito dentro de mim. Sou um corpo. Conjunto de átomos. Quando meu coração iniciar sua última batida. Penso que será o ponto final. A morte é a prova que voltamos a ser um nada. A morte é uma evidência que a vida é real. Seja feliz aqui agora. Capítulo 25 Pesquisas e coisas do além A Inquisição foi criada na Idade Média e era dirigida pela Igreja Católica Romana. Ela era composta por tribunais que julgavam todos aqueles considerados uma ameaça às doutrinas desta instituição. Todos os suspeitos eram perseguidos e julgados. E aqueles que eram condenados. Cumpriam as penas que podiam variar desde prisão temporária ou perpétua até a morte na fogueira. Onde os condenados eram queimados vivos em plena praça pública. Muitos cientistas também foram perseguidos, censurados e até condenados por defenderem ideias contrárias à doutrina cristã. Um dos casos mais conhecidos foi do astrônomo italiano Galileo Galilei, que escapou por pouco da fogueira por afirmar que o planeta Terra girava ao redor do Sol. As mulheres também sofreram nesta época e foram alvos constantes. Os inquisidores consideravam bruxaria todas as práticas que envolviam a cura através de chás ou remédios feitos de ervas ou outras substâncias. Durante esta triste época da história, milhares de pessoas foram torturadas ou queimadas vivas por acusações que, muitas vezes, eram injustas e infundadas. No Brasil, os tribunais chegaram a ser instalados no período colonial, porém não apresentaram muita força como na Europa. Na Idade Média, a grande maioria das regiões usava o latim. Atualmente, é considerada uma língua morta, pois não há país que utilize o latim como língua oficial. A educação era para poucos, pois só os filhos dos nobres estudavam. Esta era marcada pela influência da igreja, ensinando o latim, doutrinas religiosas e táticas de guerras. Grande parte da população era analfabeta e não tinha acesso aos livros. Na Idade Média, a igreja católica dominava o cenário religioso. Detentora do poder espiritual, a igreja influenciava o modo de pensar, a psicologia e as formas de comportamento. A lenda do bicho papão é uma história imaginária que faz parte do folclore brasileiro, comum em todas as regiões do Brasil. Tanto na zona rural como no urbano, ela é contada oralmente há muitos anos. De acordo com a lenda, o bicho papão é uma espécie de monstro grande, feio, peludo, assustador, obeso e de olhos vermelhos. O bicho papão fica à noite no telhado das casas, pronto para pegar as crianças que são teimosas e desobedientes com seus pais. Outra característica deste monstro imaginário é a sua capacidade de se transformar em outras espécies e coisas assustadoras. O bicho papão fica escondido atrás da porta, esperando o momento certo de atacar a criança desobediente. Se a criança fica brincando na hora de dormir, desobedecendo aos pais, está então é a hora certa do ataque. O bicho papão então pega a criança e a leva para um lugar escondido, escuro e assustador. Em oposição ao criacionismo, a teoria evolucionista parte do princípio de que o homem é o resultado de um lento processo de alterações. Esta é a ideia central da evolução. Os seres se originaram de seres mais simples, que foram se modificando ao longo do tempo. Essa teoria, formulada na segunda metade do século XIX pelo cientista inglês Charles Darwin, tem sido aperfeiçoada pelos pesquisadores e hoje é aceita pela maioria dos cientistas. O cérebro humano contém cerca de 86 bilhões de neurônios, ligados por mais de 10 mil conexões sinápticas cada. Nos últimos quatro anos, desde que o primeiro livro de Harry Potter surgiu nas livrarias americanas, o número de pessoas adeptas ou simpatizantes do satanismo cresceu 14 mil por cento, só nos Estados Unidos. Capítulo 26 Alegrias, prazeres e medos Com o sentido do medo dentro da nossa imaginação, o medo nos impede de buscar a alegria e os prazeres. Acredito que o medo é um mecanismo de defesa para o ser humano. O complicado é lidar com medos imaginários e reais. Acredito que o prazer e a alegria são fundamentais para a vida. Os medos irracionais não traz nenhum aspecto positivo para a nossa existência. O medo de morrer nos ajuda a permanecer vivos. O medo de alturas nos ajuda a ter cuidados em lugares perigosos. O medo de ficarmos sozinhos é útil para procuramos pessoas e aprender a se relacionar com os demais. O medo do fracasso nos faz trabalhar em prol do sucesso. As vezes tenho medos infundados e sem sentido, e preciso aprender a lidar com cada aspecto dos medos que atrapalham a minha evolução. Quero aprender a colocar medo nos medo, o natural para mim é procurar o prazer e a alegria. Não acredito em fantasmas, bicho papão, monstros, diabos e coisas imateriais para me atormentar. Acredito que o medo tem me atrapalhado bastante e muitas vezes fico intrigado, pelo fato de não conseguir classificar corretamente qual é o medo que está me dificultando. Não tenho medo da morte, tenho como objetivo continuar vivo. Não quero fazer coisas que coloquem minha vida em risco desnecessário. Gosto do prazer e procuro por ele em diversas situações. Gosto de fazer o que não é recomendado e proibido. Gosto daquela história que eu via na minha infância. Quando o amor é proibido é mais gostoso. Tudo o que é proibido resulta em muito mais prazeres. Classifico prazeres em dois pontos. Os que fazem bem e os que fazem mal e prejudica o ser humano. No meu tempo de alcooismo eu julgava que bebidas alcoólicas me proporcionavam prazer. Porém com o tempo descobri que aqueles prazeres momentâneos estavam me destruindo a longo prazo. No passado a religião me ocasionava prazeres e alegrias. Atualmente percebo o quanto as mesmas destroem todo o intelecto racional que existe em cada ser. Tenho coragem para ler os livros de Harry Potter. Não acredito no satanismo. Tenho medo de muitas coisas. Principalmente do ser humano. O ser humano é capaz de matar outro ser humano. Vemos diariamente isso acontecendo. Muitas pessoas têm prazeres em usar drogas e substâncias que alterem o seu humor. São prazeres momentâneos que levam a um extermínio a longo prazo. Cada um faz o que deseja. E procura alegria como bem entender. Existem inúmeras coisas que me causam alegrias. Conversar com meus filhos. Escrever um livro. Fazer sexo. Ouvir música. Caminha pela natureza. Refletir sobre a vida. Tomar banho. Fazer compras com dinheiro à vista. Conhecer novas pessoas. Adquirir novos conhecimentos. Estudar nosso passado histórico. Estudar sobre as mitologias antigas. Ver documentários sobre a natureza do corpo humano. E enumerar as outras atividades. Quero continuar praticando tudo que traga um benefício pro meu corpo e pra minha mente. Quero continuar aprendendo cada vez mais. Tenho como objetivo aprender a lidar com novos medos quando eles aparecer. O medo é simplesmente um pensamento e hoje sei que um pensamento pode ser interpretado de mil e umas maneiras. Continuarei tendo medos. Mas pretendo combater os medos fantasiosos e racionais. Tenho coragem pra ser ateu. Tenho alento para buscar uma interpretação lógica e racional sobre tudo. Capítulo 27 Evoluindo sempre Eu estou sempre buscando evoluir. O crescimento acontece naturalmente. Hoje eu tenho mais conhecimento do que tinha ontem. Amanhã vou aprender coisas novas que hoje eu não sei. Hoje podemos ter um determinado problema. O que nos falta pra resolvê-lo? Falta conhecimento. Novos conhecimentos podem nos ajudar a resolver o que hoje aparenta ser um grande problema. Crescimento e conhecimento caminham lado a lado. Quando uma pessoa para de aprender ela também para de crescer. Vejo um fulano que diz que sabe tudo. Penso que se alguém acha que sabe tudo. Essa pessoa deveria saber resolver os seus problemas. Coisa que não vejo acontece com o fulano sabe tudo. Quando aprendemos algo novo temos certo nível de dificuldade. Com o tempo as dificuldades vão diminuindo e às vezes até desaparecem. Admiro o que acontece quando as pessoas estão aprendendo a andar de bicicleta. Ou aprendendo a dirigir um carro. Engraçado é que muitas pessoas morreram sem aprender estas coisas. Sei que existe uma infinidade de coisas para aprender. Tenho bastante interesse pelos comportamentos dos seres humanos. Quero aprender como funciona o cérebro humano. Aprender a me relacionar melhor com meus semelhantes. Acredito que não existe algo perfeito. Tudo o que inventamos até hoje pode ser melhorado. Hoje estava conversando com meu filho e surgiu um questionamento interessante. O que inventaram primeiro o asfalto ou os carros? Lembro que na minha infância não existia aparelho de DVD. Celulares hoje quase todos tem. Quando era pequeno lembro apenas de telefone fixo e orelhão com o sistema de ficha. Quando olhamos para trás observamos uma evolução. Pensando no futuro podemos deduzir que o mesmo vai ocorrer. Aconselho as pessoas buscarem o conhecimento. Duvida e curiosidade são alimentos para cada ser que raciocina. Precisamos aprender a realizar nossas ações com eficiência. Coragem e dedicação são essenciais para o progresso de cada um. Todos têm oportunidades para melhorar em suas vidas. Todos podem evoluir sempre. Capítulo 28 Apologia e razão Por mais de 30 anos fiz uso da fé. Acreditei em muitos absurdos. Mergulhei de cabeça em muitas filosofias. E quase fui exterminado por vários fundamentos religiosos. Hoje uso a razão em todos os momentos. Não busco mais conforto em teorias transcendentais. Agora vivo com os pés no chão. Aceito a realidade diante dos meus olhos. A minha realidade em particular não é como eu gostaria que fosse. O que eu vou fazer? Contra fatos não existe argumentos. Hoje me vejo apenas como um ser humano. Eu tenho algumas qualidades e obviamente alguns defeitos. Não tenho como objetivo propagar o ateísmo. Nem defendi-no acima de tudo e de todos. Deixei claro que meu ateísmo é um fato hoje. Amanhã minha realidade pode ser outra. Caso minhas ideias sejam propagadas, acredito que vai ser pura causalidade. Não vejo moralidade em nenhuma religião. E muito menos virtudes no ateísmo. Acredito que ambas as modalidades não formam o caráter de ninguém. Penso que o caráter é proveniente de seres humanos. Lembrando que os valores são diferentes para cada indivíduo. Uma cristão tem valores muito desiguais a pessoas adeptas aos rituais de Kimbanda. Um espírita kardecista tem valores opostos às testemunhas de Jeová. Essa é a realidade. Minha apologia é repassada no sentido de ajudar as pessoas a se assinarem. Buscar evidências sobre os fatos cotidianos. Nego a existência de qualquer divindade. Até que exista uma prova visível sobre as mesmas. Em nenhum momento afirmo que exista uma verdade absoluta. Pode até ser que a verdade sempre vai ser relativa. Dependendo de uma série de fatores para que as mesmas sejam evidentes. Neste livro não proponho explicações sobrenaturais. E sim um forte desejo de adquirir mais conhecimento sobre o mundo real. Fazer apologia e razão. É procurar aprender cada vez mais. Aprender algo novo até o último momento. Sempre usando a razão. Precisamos ajudar as pessoas a serem mais racionais. Devemos mostrar que o fanatismo leva as pessoas a loucura e atitudes imorais. Acredito que devemos fazer mais investimentos em escolas. E deixar de construir mega catedrais religiosas. Essa é minha apologia. Pensar mais e acreditar menos. Capítulo 29 Pelo conhecimento Foram mais de 13 mil dias aprendendo. Minha conclusão é que ainda tenho pouco conhecimento. A vida em sociedade me ensinou muitas coisas. O hábito de ler também ajudou bastante. Filmes e documentários me transmitiram muitas ideias. Hoje em questão de relacionamentos amorosos acredito na eficiência do poliamor. Existiram vários pontos que foram e ainda são importantes na minha vida. Trabalhar com grupos de rap. Presenciar o nascimento dos meus filhos. Conhecer pessoalmente. Brasília. Campinas. Santos. Belo Horizonte. E muitas outras cidades inesquecíveis. Coisas ruins também aconteceram. O fato de não saber quem é meu pai. A minha permanência no alcooísmo durante muitos anos. O envolvimento com o uso de maconha. Hoje me considero um ser humano renovado. Parei com o álcool há muito tempo. Hoje sou totalmente contra o uso de maconha. Sou contra qualquer substância que prejudique o organismo humano. Como eu fiz para fazer grandes mudanças. Procurei por conhecimento. Com relação às drogas o que me ajudou bastante foi uma irmandade chamada Narcóticos Anônimos. Com respeito aos conflitos existenciais o que tem me ajudado poderosamente é o ateísmo. Não foi fácil parar com as drogas. E também não foi dia pra noite o que me tornei ateu. Aconteceram vários fatores que me levaram ao ateísmo. O mais forte fator foi a busca pelo conhecimento. Acreditava em divindades e principalmente no cristianismo. Sempre usei a internet pra buscar novas informações. Encontrei um vídeo no Youtube que falava sobre a importância do riso no caminho espiritual. Do palestrante Laércio Fonseca. Um vídeo bacana que coloca em choque o cristianismo e o budismo. Por causa das ideias deste vídeo eu comecei a colocar em dúvida as ideias do cristianismo. Neste ponto ainda acreditava em Deus. Posteriormente encontrei o e-book completo de La Sagesse. Foi o fim do cristianismo na minha vida. Continuei procurando vídeos no Youtube e acabei encontrando centenas de vídeos sobre ateísmo. A busca pelo conhecimento me levou ao ateísmo. Capítulo 30 O Poder da Oração Pretendo terminar este livro falando o que penso sobre o poder das orações dirigidas para Deus. Ou qualquer outra entidade sobrenatural. Acredito que oração neste sentido é perda de tempo. Penso que afirmações podem ter mais poder que a prece feita para entidades sobrenaturais. Vamos avaliar uma oração e uma afirmação. Meu Deus ajude o meu irmão que está desempregado e passando necessidades de encontrar um emprego. Em nome de Jesus Cristo eu te agradeço. Será que algo vai mudar na vida dessa pessoa? Eu divido muito. Suponhamos que esta pessoa e que esta desempregada façam uma afirmação assim para si mesmo. Eu vou levantar amanhã cedo e vou procurar um emprego. Neste caso acho que a afirmação tem mais chances de se concretizar. Toda ação gera uma reação. Quem procura, mais cedo ou mais tarde acaba encontrando algo. Dizem que os povos antigos faziam a dança da chuva. E veja que ironia. Mais cedo ou mais tarde acabava chovendo. E aquele povo atribui isso a suas crenças. Hoje sabemos como a chuva se forma. Sabemos o que é um trovão. Mas o povo em grande parte continua acreditando em Deus. Acreditando que Jesus Cristo existiu. Acredito que afirmações podem realmente ter poder. Pelo fato de você afirmar e entrar em ação. Quando você afirma algo na prática você está formulando uma oração. Que significa conjunto de palavras que expressam um pensamento completo. Quando as pessoas fazem oração no sentido religioso. Elas esperam por um milagre. Sinto muito informar. Milagres não existem na realidade. Geralmente quando acontece algo de miraculoso e inexplicável. Foi um fato de pura causalidade. Hoje ainda a ciência não consegue explicar muitos fenômenos. Nem por isso devemos atribuir tais fenômenos a uma divindade qualquer. Não existe criador do universo. Não existe vida espiritual. Isso é tudo ilusão. A oração no sentido de uma fé religiosa não vale nada. É pura perda de tempo. A vida pode ter surgido realmente por acaso. A vida pode realmente não ter um propósito. Deus é poderoso mas não cura dor no pé. Você fica iludido diz que é falta de fé. O religioso tem cérebro de formiga. Trabalha apenas por comida. Filhos da Liberdade Nossa liberdade hoje é muito melhor que antigamente. Hoje os seres humanos têm o direito de pensar e expor os seus pensamentos mesmo que eles sejam contraditórios. Acredito que seria muito ruim viver nos primórdios da vida em sociedade. Foi muito bom ter nascido no ano de 1978 e hoje com 36 anos de idade e poder expor meus pensamentos. Não acredito em deuses ou mitologias antigas. Acredito no ser humano e na sua capacidade de evoluir e se adaptar. Hoje posso escrever um livro afirmando que Jesus Cristo possivelmente nunca existiu. Não vejo como provar a sua inexistência mas sou livre para acreditar no que julgo ser racional. As pessoas como um todos são livres para fazerem cultos para o Deus que desejarem. Todo ser humano é livre para escolher qual caminho trilhar. Não tenho o direito de dizer que alguém está no caminho errado simplesmente porque ela acredita em Nossa Senhora de Aparecida. Cada um é responsável pelas suas crenças e escolhas. Penso que a minha liberdade não pode prejudicar a liberdade de outro ser humano. E do mesmo modo sua liberdade não pode prejudicar a minha. Quando a ideia por trás das religiões nos prejudica, devemos sim expor nossos argumentos. Pessoas afirmam que Deus existe. Queremos provas ou no mínimo argumentos racionais. Lideres religiosos persistem em criticar a expansão da internet. O monopólio da religião está perdendo seus fiéis para a racionalidade. Atualmente a juventude está ficando mais ativa. Se informando e evitando a lavagem cerebral que destrói a individualidade. Existem ainda em nossa geração muitas pessoas sendo enganadas. Mas uma criança que nasce nos dias de hoje vai ter uma visão bem diferente sobre a vida quando ela completar seus 18 anos. Vamos caminhar em frente. A liberdade de pensamento está ajudando a sociedade evoluir e se adaptar. Não sei bem o que dizer ao estar terminando este livro. Espero que ele tenha alguma utilidade para meus contemporâneos. Acredito que o destino das pessoas no planeta é a evolução e a adaptação. Religião já é coisa do passado para as pessoas mais inteligentes que conheço. Somos filhos da liberdade de pensar. Somos seres humanos. Precisamos continuar aprendendo. A vida é uma escola e a liberdade é a nossa razão para ser o que somos. Do macaco ao homem. Quem somos nós? Somos seres humanos. Falar que o homem veio do macaco. É o mesmo que dizer que a fé move em montanhas. Existem hipóteses sobre como o ser humano surgiu no planeta Terra. Mas penso que ainda não temos uma hipótese definitiva. Pessoas religiosas dizem que foi Deus que nos criou. Pessoas mais informadas preferem acreditar na teoria da evolução. Eu particularmente fico com a segunda opção. Mas penso que ainda temos que aprender muita coisa sobre o nosso passado histórico. Hoje temos um conhecimento muito superior aos povos primitivos. E mesmo com todo o conhecimento elaborado ainda não temos a solução para muitos problemas atuais. O ser humano está evoluindo. Este fato é inevitável. Precisamos agora aprender a solucionar os problemas atuais. O que gera mais destruição da sociedade é o fator religião. Guerras foram feitas em nome das mesmas. Pessoas foram mortas por motivos religiosos. Os preconceitos provem da moralidade religiosa. E com todos os conflitos de valores na sociedade não sabemos o que fazer. Existem inúmeros outros problemas sociais de extrema importância. A fome é um deles. O que fazer sobre os problemas relacionados com o uso de drogas. Como melhorar o nível de educação. O que fazer com respeito à criminalidade. O que pensar com relação à miséria crescente nos países subdesenvolvidos. O que dizer sobre o crescimento populacional. Estimativas afirmam que em 2050 teremos mais de 10 bilhões de pessoas habitando o planeta Terra. Devemos continuar procurando respostas para estas e outras perguntas. O homem pode realmente ter como ancestral os macacos. E os macacos podem descender dos peixes. A pólvora foi uma grande invenção para a humanidade. Aprendemos a trabalhar com a energia atômica que é incontáveis vezes mais potente que a pólvora. Não sei dizer qual vai ser o destino da humanidade. Sei apenas um pouco do que acontece dentro da minha visibilidade. Não acredito em Deus. Penso que Jesus Cristo é um mito. Não acredito em religião. Duvido de espiritualidade. Acredito no meu raciocínio. Na capacidade de aprender. Amo meus semelhantes. Valorizo incansavelmente a vida. Não acredito em milagres. Acredito em evidencias. Amo meus semelhantes.